E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e estou no Anime Clone Tycoon, que é um jogo basicamente, né, de anime, como eu falei pra vocês aqui Onde você tem que criar, né, seu exército aí, velho, de personagens poderosos E o meu tá ficando incrível, de verdade, eu posso falar isso pra vocês com toda a certeza desse mundo, tá? Tem aqui, ó, amigo Miko, mas será como é o nome? Eu não sei, cara, eu esqueci, velho, a maga aqui, a maga Aí tem também aqui, ó, do Jojo, aí tem isso aqui também, que é o Slime lá, eu acho que o carinha do Slime lá, né, alguma coisa assim Então, é muito bom esse jogo aqui, você consegue criar vários personagenzinhos aqui, ó, poderosos aí, ó, brigando aqui, ó Olha só a gangue aqui, cara, ué, o que você tá fazendo aqui? Anda, filha, vai, vai, vai brigar, vai pra guerra, não vai não, ó Vou fechar isso aqui, gente, você vai ver só a potência que eu tô, deixa eu fechar de novo Olha a potência que eu tô, hein, assim que você fechar ali, ó, eles começam a brigar aqui, ó, entre os enemes Olha esse poder aqui, mano, que que é isso, que violência Nossa, que explosion! Que isso, cara, muito poderosa Cês viram aí o que acontece, né, quando se mexe com ela aí, velho E chegou nova atualização, chegou novas coisas aqui, tá, gente, que eu gravei aqui pra vocês Só construiu até aqui, já construí muita coisa aqui, tipo, um murão em volta Completei aqui também, aqui em cima Muita coisa que mudou, tá Olha isso daqui, ó E realmente eu consegui fazer o upgrade nesse carinha também, ó Deixa eu ver o upgrade aqui, eu posso fazer o upgrade nisso aqui Tem 4 milhões, ó, vou fazer o upgrade aqui só pra vocês verem, ó Pronto, ó Boa! Vamos agora pro próximo aqui, ó Eu posso pular o titã, né, gente, de graça aqui Não é só chegar e pagar, sei lá, 300 robux de uma vez Então eu posso virar um titã aí na hora que eu quiser Agora vamos ver ali, vamos começar a construir aquele lado ali Que é uma nova área, tipo uma caverna Cave, 100 mil coins Olha isso daqui Luz da cave Deixa eu ver, ó, tem upgrades aqui, ó De dinheiro, acho que eu vou ganhar mais dinheiro Vamos comprar aqui pra ver o que acontece Eu não consigo Eu não consigo, mas beleza, então vamos Ué Eu não consigo fazer nada ainda Eu acho que preciso completar tudo, né, pra poder fazer alguma coisa E agora? E aí? Oh! Ué! Eu não sei o que fazer, galera, deu ruim Vamos sair fora, então Ah, entendi, ó Segurar o dedo Pá, ó E pra carregar aí, ó Bota pra carregar Tem que segurar o dedo da letra E aí, ó Segura e vai carregando, ó Ganhei Ah, precisa de 10 mil gemas Ah! Eu fiz upgrade Entendi Eu usei gemas pra fazer Nossa, gastei minhas gemas todas Sem ver eu gastei minhas gemas todas Tudo, cara Basicamente, ó Vou comprar esse daqui, então, de 30 mil aqui, ó 30 mil gemas aí Vamos ver quanto que vai dar isso daqui Se vai ficar bom ou não mesmo, de verdade, ó Vamos lá Quantas gemas? 10 mil! Nossa! 10 mil Vou gastar um pouco aqui Aí depois vou um pouco aqui de novo Um pouco aqui de novo Eu não sei pra que esse upgrade Pregrade Clone Speed Aqui o clone Vida Aqui o clone Gemas Esse aqui é de Incon, né De pesquisa Então eu vou ganhar mais dinheiro agora Eu acho, né Não sei se é dinheiro Ou se é personagens melhores Então vamos fazer o upgrade aqui Nosso clone aqui Só pra ter certeza, gente, ó E eu acabei aqui O Tycoon Só que eu vou conseguir tentar Pegar mais personagens ali Melhores, né No caso Eu acho que eu vou usar um pouquinho Dessas gemas pra outra coisa Vamos voltar aqui Pro nosso castelo de novo Aqui, ó Ó, ó Olha o parco do menino Vamos atacar Os outros caras agora Calma aí Aí, boa Boa, boa Vamos fazer um exército gigante, cara É sério Um exército imenso, ó Olha o tanto ali que tá esperando Pra eu poder liberar, né Tem umas paradas aqui de Premium Clone Pad Não sei como é que isso funciona Mas vou comprar um só de zoa Mas calma aí Agora não Vamos ver se eu consigo pegar Algo mais poderoso aqui No caso Vocês podem ver que esse personagem aqui É um dos mais poderosos No caso, né, ó Ele é muito forte Né O Psycho Ó, vamos remover ele aqui E vocês vão ver aqui, ó Aqui ele realmente Acho que eu peguei ele daqui também, né E aqui precisa de muita gema Pra abrir vários desses aqui Vamos então abrir um desse aqui Que vai dar cinco desse aqui A chance de pegar algo O Goku Já era Exército de Dragon Ball Z, cara Duvido me peitarem agora Eu duvido encararem eu Quase que eu pego outro Goku Vai de novo Vai, Goku Não, vai, Goku Vai, agora sim Agora sim Agora sim Confio Ih, só Jojo, cara Como assim Mas eu acho que o Goku É bem poderoso Deixa eu dar uma olhada aqui Ele é Mas não tanto que nem a Que nem esses aqui, né, ó Ele é um pouquinho mais fraco Então Eu acho que Deixa eu ver o Jojo aqui O Jojo ele é bem fraquinho, né, ó É, vai compensar mais Acho que vai compensar mais o Goku aqui, então Vou remover Vou colocar ele aqui Vamos selecionar o personagem aqui, ó Cadê? Ah, desse daqui aqui mesmo, ó Pronto E o Goku deixa ali Agora O de Slime, gente Ele é bem fraco Então eu vou tentar aqui Comprar mais Eu vou comprar mais gemas Sim, eu vou me quebrar Mas eu vou comprar mais gemas Independente do que aconteça É basicamente isso Comprei mais 30 mil gemas Que isso? Tá muito brava Calma aí, gente Vou tentar deixar esse exército Um pouquinho mais poderoso, ó Esse do Slime Ele é um pouquinho fraco aí Então eu vou tentar pegar Se eu conseguir pegar Esse Goku aqui Nessa forma Saiadinha Mas é muito difícil, ó Muito, muito, muito difícil Eu vou tentar abrir os normal também Mas o normal é bem mais complicado Ih, mais espaço eu preciso Preciso vender alguns aqui Pelo que parece Agora eu tenho mais espaço Então vamos chegar aqui Comprar isso daqui Com 10 mil gemas Então, né Vamos ver se eu consigo fazer Um exército insano aí, ó Ó, o que é isso? Mas já mudou? Ah, já mudou Voltou pra Maga de novo Não Ué, que viagem é essa mesmo, hein? O Goku tá ali no meio Calma aí que eu não entendi nada, gente Ó Vamos retirar Esse aqui ele é forte, será? Ele é... Não, peraí Ah, tá, mudou, gente Ó, tem mudado mesmo Tava só olhando pra esse aqui Tinha outro Goku aqui Eu lembro disso, cara Ó onde ele tá aqui agora Não entendi nada Mas vamos tentar de novo aqui Mais 10, né? Mais 10 mil gemas aqui gastas, ó É realmente difícil porque Sei lá Nem sempre vem, ó Um roxo nem que seja Vem um roxinho, vai Por favor Caralho, fica difícil Nossa, gente Deu ruim Não, isso aqui deu muito ruim, cara Passou pertinho Não adianta Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se vai valer a pena, né? Primeiro eu tenho que ver isso daqui Vamos lá É... Pai, pá Pai, pá Pai, pá Pai Esse aqui é bem fraco Bem inútil ele Bem inútil mesmo ele Então vale a pena mais deixar esse daqui, ó Esse daqui eu acho Do que esse Vou deixar assim mesmo Acho que vai ser um exército um pouco poderoso até Porque eu já fiz o pregrede que necessitava Calma Explode, calma Explode E vou usar o Titã pra ajudar eles, né? Olha eles indo, gente Olha eles indo Caramba, velho Isso aqui vai dar muito ruim pra vocês O mob tá chegando Nossa Vou virar rei, tá, gente? Ó Se liga, hein? Se liga que isso aqui vai mudar Tô levando uma surra aqui no meio Socorro Vai, vira rei Destrua o resto Boa Isso Isso Destrua todo mundo Boa Explosion Explosion Isso Vai, vai, vai Vocês conseguem, cara Quero virar rei aqui Esse cara tá muito poderoso Eu morri Eu fiquei também com a boca aberta ali no meio Vamos ver se Ai, virei o rei Perdi o título de rei de novo Ah, é Não sou rei mais, não? Peraí, vamos conversar então um pouquinho aqui Calma aí que eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Eu quero ser rei, cara Virei rei, não? Ah, chegou o time verde ali do nada Como assim? Toma Toma Ih Vem time verde E toma Amarelo, velho Eu sou azul, né? Saia Cadê mais? Eu sou azul Vai, azul Ué, mentira, velho Não tem como mais eles terem sido rei ali Ah, e agora sim Eu sou rei de novo É que, gente Tipo assim, tem várias cores ali, entendeu? E tem uns aqui meu que tá dormindo Os bonecos meu bugou ali Mas tá tudo bem Mesmo assim meu exército ainda continua sendo muito poderoso Então, para deixar mais poderoso ainda Nada mais melhor do que gastar um pouquinho de Robux, né? Vamos comprar aqui esse negócio aqui de clone pad aqui novamente Vamos abrir espaço para novos personagens Porque se vir um top aí, ó Ué, já fui comprado? Como assim? Não cabe não? Ah, espaço Entendi Agora que eu fui ver de novo que eu tô sem espaço Vamos selecionar vários aqui e apagar todos eles de uma vez Que isso vai ser muito importante para nós aí, ó Não, peraí Só apagar todos também Aí eu vou apagar o que tá sendo usado, né? Deixa eu ver se tá ali ainda Tá ali ainda sendo usado Beleza, tá tranquilo então Vamos utilizar aqui Abrir mais cinco Gastar mais dez mil gemas Que é muita coisa Vai, maga de novo Por favor, cara É muito azar, gente Eu sou muito azarado Não é possível Eu tenho todas as gameplays dentro desse jogo Olha isso Olha que azarado, cara Olha que azarado Olha que azar... Não, é muito azar, cara Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui, ó Eu não tenho Ah, tá Gente, eu já possuo esse daqui, cara Que é o mais sorte de todos É o que tem mais sorte de todos Eu vou pegar esse aqui também Vou comprar esse daqui também Vamos lá então, ó Vamos ver se não vai vir mais sorte aí, ó Olha só esse aqui Tem que vir mais sorte, não é possível Eu já possuo esse daqui, ó Esse aqui eu já tenho também, cara Como assim, mano? Esse aqui eu não tenho Pronto, vou comprar esse daqui então Bora, comprei Comprado Agora eu tenho velocidade Como é que eu aumento a velocidade aqui? Ah, eu tô mais rápido então, é isso? Já tô mais rápido do que o normal, gente? Ou eu tô normal ainda? Como antes? Eu não faço ideia Então vamos gastar nosso dinheiro com isso daqui, ó Cinco... Ah, espaço! De novo espaço, cara Eu odeio esse negócio de espaço Mano do céu Vou apagar tudo aqui, ó Se não tem espaço, como que eu vou fazer Pra ter mais personagem? Não tô entendendo Mas eu vou dar um jeito, ó Vamos apagar isso daqui Se vocês conseguiriam personagem, gente Entra no jogo aí Se vocês conseguiriam algo bem top aí Eu vou dar muito like, tá? Mas muito like não, né? Eu vou gostar muito Vamos lá abrir alguns aqui então Bora! Vem top! Vem o... Ai, não! O mais fraco de todos, cara Nossa, eu sou muito azarado Comprei todos os gameplays Mas eu sou azarado demais Não é possível Não, não Assim não dá Eu vou ter que ficar pagando E mandando de novo Mas tá tudo bem, né? Mas já tá poderoso o suficiente Acredito eu, ó Então vamos colocar aqui Nesse lugar aqui, ó Deixa eu ver qual que eu posso colocar aqui Pra ficar um a mais Eu acho que eu vou usar Um desse aqui, é claro, né? É bem óbvio que eu vou fazer isso Pronto Ó Tá bem completo aqui Aqui também tá muito completo Tenho bastante pessoas no meu exército já Poderia aumentar mais eles Mas se vocês quiserem mais vídeos, gente É só comentar aí, beleza? Ó, ninguém ganha pra mim aqui mais, ó Ninguém mais ganha Não adianta Eu tenho dinheiro demais Então eu vou evoluir mais ainda, gente Ó, vamos lá Vamos lá que eu vou ganhar mais dinheiro ainda Será que tem como ganhar mais dinheiro, cara? Tem, eu vou mostrar pra vocês, tá? Chegando aqui Chegou aqui, ó Pronto O mais caro é esse daqui, né? Beleza O mais caro eu coloquei ali Aqui também vou deixar mais caro O mais caro também Aqui também o mais caro Que eu vou ganhar dinheiro Igual água Vai igual água assim, entendeu? Ó, aqui também Pronto Aqui também vou completar Todo esse andar, gente Vai ficar completo De lá de cima também O dinheiro vai dar pra isso Eu tenho certeza, ó Confia na cal Ó, confia na cal Aqui tá completo já Agora aqui em cima Falta muito ainda também Então eu vou comprar esse daqui Que vai dar Um dobro de dinheiro Praticamente pra mim Aqui, comprei também Falta mais alguns aqui ainda, né? Ó, troquei E agora falta esse daqui Só apenas pra mim conseguir Basicamente zerar o jogo, né? Basicamente isso, ó Peguei o exército Do mal Um exército aí secreto Um exército Do poder Um exército com mais pessoas Que não deveria ter No caso, né? E eu tenho Uhul E aqui pra você Spawnar um gigante Você precisa pagar 300 Robux, tá? Então É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque Realmente eu consigo Completar esse jogo Se você conseguir Completar e montar Um exército mais forte Do que o meu Comenta aí, beleza? Então É nóis Fiquei Muito Muito Mas muito Ai Mas muito forte Muito mesmo, ó Não tem como Esse cara não peita mais, ó Olha aí Cadê a bruxinha? Olha o cara Do time vermelho aqui Bata nele Ó, galera Cadê a azul? Aí o azul chegou de novo Boa Isso aí Não deixa ele tomar o lugar não Aqui, viu? É que explode O Goku só tá no Kamehamehado Nada, velho Isso aqui tá lindo demais Essa briga aqui Vai, Goku Quebra eles Vai, Goku Quebra eles E isso aqui faz o que? Olha isso Ele devora, mano Mas então é isso Tamo junto E Até a próxima Eu vou morrer Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho